Hoje em Thunder no Paraíso. Zumbificação, minha querida. O horto vivo mais baixo dos rituais de voodoo. Não! Cadê a Rita? Em boas mãos. Quero vê-la. Agora! Sai da minha cabeça, zumbi maldito! Sai da minha cabeça. There's a hurricane a-blui-n-e Over the water Waiting in anticipation For the action to begin Baby, I wanna hear Thunder! Thunder, it's paradise But the night of paradise Thunder! But the thunder Thunder is paradise O que é isso? O que é isso? O Estranho Bru Versão Brasileira Herbert Richards Você trouxe o dinheiro? Eu quero tudo. Eu quero testar o pó. Eu quero testar o dinheiro. Eu quero testar o dinheiro. Obrigado por assistir.